Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca vi o igual E eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você recebendo uma coroa Imagine você falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Num corpo transformado Imagine você cantando no coral Um hino sem igual Um hino triunfar E eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Frente com o meu rei Frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Para sempre cantarei Como você é? Você não vai ficar em mim